Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vocês se lembram daquele duto de ventilação Que todo mundo tava com medo de entrar Porque tava um cheiro horrível Ó, vai ser aqui mesmo que vamos usar Para ir para a sala das máquinas Eu tô recebendo sinais lá dentro Mas eu não consigo dizer se é ele Nós vamos ter que entrar por aí, não é? Você quer tentar forçar ela pra abrir, Joker? Olha com quem você tá falando, Ryud É claro que sim Eu pego a minha marreta E agora a gente entra Meu Deus, qual o meu problema? Muito bem E finalmente estamos em um duto de ventilação Que o design é diferente dos outros O que é bom porque, sinceramente Eu ficava me perguntando por que todos os designs Eram iguais por dentro dos dutos É uma coisa que eu reparava Que me incomodava um pouco Mas eu reparo essas coisas idiotas E olha só pra aquele bastardo Mas os homens dele estão lá também Sair daqui agora para nos deixar direto em frente a ele E não haverá escapatória depois desse ponto O que você acha, Joker? Yusuke Vamos nessa Muito bem Então vamos pular Yeah, sapatos amortecedores O que que você quer? Estou atrás de encrenca Eu estou atrás do cartão Mas é Eu estou atrás de encrenca Sim, cara Eu disse que vocês estão saindo da linha Eu não disse Você tem coragem, mano Droga Esse cara pode ser só uma cognição Mas ele é muito assustador Eu estou muito culpado Para lidar com vocês pirralhos agora Vou deixar isso com um dos meus homens Ele de novo É melhor assistir a última vez Sim, cara Quantas vezes você vai ficar me mandando Seus lacaios aí Para me atacar Você já não viu que... Não tem como você... Ainda mais com 4 Buffer Med É sério Ah, tá bom Vamos mostrar para ele como é que se joga uma coisa Flash Bomber Agora se eu conseguir alguma chance de... Não, eu não consegui dar nenhum Dizzy neles Então Eu não vou conseguir dar um dano máximo com o Silver Strike Mas eles conseguiram acertar a fraqueza do Mona Fuck Que sorte eu tenho um block Cara, nessa batalha... Aliás, nessa não Mas nesse Palace em si Eu vim muito preparado agora Eu não tenho medo mais de nada Porque eu tenho Personas perfeitas para tudo isso E o Mona conseguiu Maravilha É só o que eu precisava Agora com o crítico do Mona Eu vou dar o Battle Pass para o Joker Então eu vou dar o Koga neles E todos eles vão sumir imediatamente Koga on Era melhor do que eu até pensava Bom, Seth Você é o meu trunfo aqui nesse Palace, cara Não sei se vocês perceberam Mas eu gosto muito desse Persona E... Na verdade é a primeira vez que eu uso ele Desde... Desde sempre Eu nunca usei o Seth em Persona 3 O Persona... Persona 4 Que piada Enfim É a primeira vez que eu estou usando o Seth E eu já estou fazendo um ótimo uso dele Agora sim Ele já está na metade da vida Eu só preciso de mais um turno Ok Você pode também se matar se quiser Mesmo com resist Ele conseguiu tomar 131 de dano Eu estou com medo do que eu ia receber de dano Se eu não tivesse refletido aquilo Mas ok Menos um agora Ele vai dar o Odd Dine na Makoto Fala que ela está com um estado de fogo Mas eu não vou me ligar muito com isso Eu vou dar o Surce Strike Talvez eu acertar todos Não, eu não acertei mais Eles já estão a um passo de morrer Eu só preciso acertar todas as outras skills E não morrer aqui Joko Você está em uma boa situação Eu vou dar flash bomb E isso deve acabar com todos os três Não é Makoto? Não Por pouco Mas eles estão em estado de diz agora Então um Surce Strike seria perfeito nessa situação Mas ele conseguiu um Wicked Isso é mal Se ele acertar... Ok Ele acabou de se matar Maravilha E só resta um... É, eu vou simplesmente ligar o modo Rush E acabar com isso É... Aconteceu a mesma coisa de sempre The Cleaner Conseguimos Agora... Cadê ele? Olha Lá está ele Ah não The Cleaner Ah não Você não vai fugir de mim assim Cara Volta aqui Na verdade Primeiramente é melhor eu me curar Porque eu já estou prevendo uma batalha Para isso daqui E em seguida Eu vou trocar a Makoto Eu vou trocar a Makoto Pelo Ryoji Confie em mim Vai ser a coisa mais inteligente Se fazer para essa próxima batalha com o The Cleaner Eu tenho que preservar o máximo do SP da Makoto Ela é muito útil Ela gasta muito SP com uma Karakarn Aliás Uma Karakarn não Uma Karakarn é da Haru Ah... Cheita A porta está trancada Será que tem algum outro caminho que eu possa fazer para chegar no The Cleaner Eu acho que não Uh tem um baú ali É legal como o Ryoji só me fala que tem um Tragedy S Bem na hora Quando eu estou de cara com ele Mas... O que será que tem aqui? Será que é uma chave? Não é uma chave Mas é um Beard Chain Holy shit Ok Isso não é nada mal Agora eu estou gostando desse palce Mas se vocês quiserem chegar até o The Cleaner Vocês vão ter que subir nessa caixa Então entrar nesse grande duto de ventilação aqui Com um design super complexo Diferente dos outros E que na verdade ele faz algumas curvinhas Mas é muito legal poder fazer essas curvas Sabendo que você está passando por cima da sala do The Cleaner Que é o seu grande inimigo no momento E aqui está ele Vamos descer Ah está ele Nós definitivamente encurralamos ele dessa vez Essa era a nossa última carta de recomendação Temos que entrar Então vamos acabar com isso Ele disse vamos limpar isso Eu não li direito Mas eu The Cleaner Então Ah os seus fedelhos Entraram aqui de novo É Eu entrei Vocês não sabem quando parar É um golpe em mim Realmente é tão grande Qual clã você está aqui? Clã? Ele quer dizer como Yakuza Clã? Espera Ele vai limpar os problemas E fazendo as pessoas desaparecer? Crap Ele realmente é Yakuza? Parece que esse chico Cheeto Tem próximos relacionamentos com o inferno Como nós devemos receber a carta de introdução De ele? Nós temos que provar a nossa maldade? Ei Eu sou um cara ocupado Eu tenho que lidar com problemas de limpar E todas as desfixões mentais De todas as desfixões mentais Se você tem um negócio com mim Deixe-se 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 Muito bem. Posso ao menos decidir o que eu desenho? Uh-uh. Eu não vou aceitar qualquer coisa além de um fólico de fólico para minha fólico de fólico. Um fólico? Eu gostaria de algo mais. Fazer desculpas agora, Sr. Artista? Você é todo o talk. As pessoas como você são um pedaço. Eu não sou todo o talk. Eu posso desenhar qualquer coisa que você quiser. Traga-me um pedaço e um pedaço de fólico. Está terminado. Mano, isso não vai funcionar totalmente para um tato! É um monstro? Ele tem algum tipo de aura louca. Uma peça realmente explosiva. Essa é minha percepção de um fólico. Não há uma maneira que isso vai funcionar. Eu nunca vi nada assim antes. Eu gosto disso. Obrigado. Obrigado. Então, eu solicito uma carta de introdução. Eu quero que você seja meu artista de fólico personal. Ele quer que você recrutasse? Eu desculpe. Não há uma carta para você, então. Eu tenho que decidir meu próprio caminho como artista. Eu não recebo ajuda de outros. Não há mais tempo. Agora, se você entende, enviarei a carta. Ou seja, nós só precisamos tomar por força. Por favor, você é mais um pedaço de fólico do que Phoenix. Você caca de fólico. Eu vou destruir você. Eu vou destruir você. Eu vou destruir você. Eu vou destruir você. Você vai destruir você. Nós ainda vamos lutar depois disso? Eu vou perder meu tempo discutindo com uma Sheryl agora. Eu só vou dar uma Tarokaj em todos nós. Por mais que a nossa situação de vida agora, porque ele deu uma Eggman não esteja muito boa, eu vou contar com o Midiarama do Mona, porque ele pelo menos está com bastante SP nessa batalha. Ainda bem. Eu posso contar com ele por um tempo. E agora sim. Eu não quero abusar de qualquer jeito, porque seria burrice minha ficar gastando muito SP nessa batalha. Então... One shot kill da Haru. Talvez... Não. Eu tenho que contar muito com o crítico, porque assim a gente vai conseguir dar um dano insano. Allura Attacks aqui não vão ser muito úteis, então eu vou recusar, porque assim eu vou poder dar outro skill. E ela pode ter certeza vai dar muito mais dano do que um Allura Attacks. Porque... Ainda mais com o Battle Pass e o One Shot Kill. Eu tenho que dizer para vocês, ainda não é a situação ideal, mas na hora que eu conseguir o Matarukaja do Ryuji, o Charge do meu próprio Joker, e em seguida do Battle Pass com o One Shot Kill, sabe que esse é o maior dano que vocês vão ver nessa série. Tá bom, talvez não maior ainda, mas... Até agora sim, vai ser provavelmente o maior dano que eu já vou ter dado nessa série. Porque o One Shot Kill, ele não só estaca com o Baron Pass, mas também ele vai ter o Charge, que triplica o seu dano, e o Matarukaja também, que aumenta ainda muito mais o seu dano. Então... É hora de dar o Charge, para ter o meu momento de brilhar. Por mais que eu use o Joker, para dar buffs e debuffs nessa batalha, porque seria mais inteligente, eu também quero brilhar um pouco, e dar um pouquinho de dano. Maravilha! Exatamente o que eu precisava! Talvez eu não esteja com o Matarukaja, mas eu estou com o Charge, e isso sim vai ser útil, porque assim eu vou poder dar o Baron Pass para o Joker. E olha só para isso! Senhoras e senhores, vislubrem o dano de Seth, o Deus dos Céus! É... Eu inventei esse título para ele de novo, mas enfim, olha só para esse dano! Nossa, ok! E eu acho que não foi o maior dano que eu já dei. Se eu tivesse com o Matarukaja, com certeza seria o maior dano, mas... Eu acho que ainda... Eu já dei cerca de 900 em alguma luta, eu não sei. Enfim, Matarukaja agora sim, se eu tivesse com o Charge e com o Baron Pass, teria sido a situação ideal. Mas enfim, não vamos perder muito tempo aqui nessa batalha. Estamos tendo um ótimo proveito dela, ela está indo muito rápido, mais rápido do que eu esperado. Eu esperaria chegar na metade da vida dele, então as coisas se complicassem mais, porque a gente ia ter que ficar curando e ressuscitando todo mundo. Mas não, está indo muito rápido e super bem, então... Agora eu vou dar o Matarukaja para diminuir o dano, e esperar que ele não dê um crítico em ninguém. Estamos quase na metade da vida, o que é ótimo, porque estamos em uma boa situação aqui, com o Miderama do Mona, como eu disse, eu não quero gastar muito a mana, mas... Ainda temos bastante SP do Mona, eu não vou falar mana, eu prefiro falar SP, e realmente é SP em persona, mas... Um Shot Skill agora, seu Haru... Não, não consegui o crítico. Tudo bem, talvez o Megaton Rage do Ryūji consiga o crítico, e seria perfeito! Boa! Ok! Significa que eu mataram o Kaja agora, e com o Charge que eu tenho... Agora sim! Essa é a situação ideal! Pera, eu não estou com o Charge! Droga! Ah, fuck! Tudo bem! É... Não é... Não é a pior situação de todas, eu não vou conseguir dar o máximo de dano ainda, eu vou ficar devendo essa, mas... É... Não chego nem perto do dano com o Charge, que triplicaria o meu dano. Acho que eu chegaria a 1000, provavelmente, muito provavelmente, eu chegaria a 1000, ou a 900 e pouco, muito próximo de 1000. Enfim, chega de falar de matemática aqui, estamos aqui para lutar contra esse cara, que já está a menos na metade da vida, isso é ótimo, o cara está indo muito bem essa batalha, eu não esperava que fosse tão rápido assim, vou dar o Charge em mim mesmo, porque eu tenho esperança, que eu vou conseguir o Battle Pass para o Joker, com... Ai... Não tem porque eu dar um Midiarama agora, na verdade, eu vou usar só o Djarama no Joker, porque eu quero manter ele vivo, eu estou com um pouquinho de medo agora, de tomar um One Shot Kill, e só para garantir, talvez esse cara dê um dano físico no próximo turno, se ele me acertar, ele vai estar nas últimas, ele vai tomar um dano massivo, ele deu um Midiarama... Oh shit, não foi em mim, fuck, teria sido muito bom se tivesse acertado em mim, ele teria provavelmente morrido, talvez, eu não sei, eu acho que eu diminuiu o dano dele, então, talvez não, mas, isso não importa agora, eu estou com... matar o Kaja, e com o Charge, então, One Shot Kill deve dar um jeito nesse cara... Ok, não acredito que isso aconteceu, cara, sério Joker, você tinha tudo para brilhar, e você me faz isso... Tudo bem, não tem problema, eu vou usar o Takimera aqui no Mono, não quero ficar gastando SP dele nisso, em curas, sem sentido... Ah, eu estou muito decepcionado agora, talvez você, Haru, faça uma para a Nyx ver... Não, nem isso você serve, cara, eu pego muito pesado com os meus teammates, eu não queria falar isso, eu gosto deles, eles são úteis, mas, às vezes, eu fico estressado, haha, você vai usar isso, não se preocupe, eu tenho o item perfeito para acabar com você, pois, graças a Takimi, eu tenho itens de sobra para acabar com todos os seus buffs, cara, sinto um pouco do meu social link nível 10, quer dizer, Confident, agora Simona, ah, cara, como eu queria acertar um critico, junto com o charge matar o Kaja, só para mostrar para vocês, todo o dano que eu daria, eu vou dar a Lara Shaq agora, porque, é, eu provavelmente vou dar um dano legalzinho nele, eu espero que sim, é, eu deveria ter dado outro skill, na verdade, não sei porque que eu insisti nisso, mas agora sim, eu não vou cometer esse erro de novo, com você, Haru, dar esse critico, dar o Battle Pass para o Joker, então, dar o Battle Pass para o Joker, oh, shit, eu não tenho, hum, tudo bem, vai, vai isso mesmo, eu não tenho ainda o Confidence Coelho, eu não pretendo ter o Confidence Coelho, para ser bem sincero, como eu já disse, a gente não tem tempo, droga, ok, ahn, não é uma boa situação que estamos agora, as coisas realmente começaram a complicar, quando ele passou da metade da vida, mas ele está indo em uma batalha muito rápida, eu espero terminar isso, antes de, gastar muitos itens e ressuscitar, então, Haru, eu vou contar com você, porque, você talvez tenha, uma utilidade com o seu escudo, não que eu vá usá-lo, mas, você tem um One Shot Kill, e eu vou usar você principalmente, porque você, tem como refletir dano, então, vou ressuscitar o Ryuji agora, em seguida, é bom você sempre ressuscitar alguém que tem chance de sobreviver, no próximo ataque, se ele perder o turno, por mais que não seja assim que funcione, em questão de turnos, porque eu estou ressuscitando a Haru, que depois vem o Ryuji, mas o primeiro é o Mona, e eu consegui refletir, dei dano pra caralho nesse cara, agora sim, a batalha está ganha, ele tomou muito dano só com isso, e foi dano real, e agora é, é, muito obrigado Futau, seu buff foi super útil, eu realmente precisava de mais agilidade, tudo bem, One Shot Kill, deve dar um jeito nele, boa, nossa, eu consegui o critico, perfeito, melhor impossível, eu vou passar pro Ryuji, e com o Megaton Rage dele, nossa cara, isso vai dar um dano absurdo, porque o Megaton Rage na verdade, tem mais dano que o One Shot Kill, mas o One Shot Kill tem chance de acertar o critico, tem uma chance maior, se eu não me engano, de acertar o critico, sem falar que ele estaca com todos os buffs que eu tenho de skills de shots, no Seth, então, é sempre, bom você, tem isso em mente, o One Shot Kill ele é super, ou, é, super estimado, mas, você tem que ter os buffs, no seu próprio persona com One Shot Kill, pra poder dar um dano considerável, senão você não vai dar um dano nenhum neles, agora, Mona por favor não morra, maravilha, estamos todos numa boa situação de vida aqui, ele vai usar de novo isso, eu não vou deixar você ficar com isso, eu vou usar o turno do Joker pra atacar, ahn, eu não tenho porque, guardar para, quer dizer, gastar um turno de dano, ou de charge, pra usar aquele item, no do Mona, é, não tem muito o que fazer, no do Mona sim, eu posso usar para, tirar todos os seus status, cara, eu sinto muito, eu sei que deve, ser muito prazeroso, ver todas essas três cores coloridas, brilhando do seu lado, e você sentir que está mais forte, mas, eu sou o protagonista, acredite, eu sei que é, muito chato tirar esses buffs, então, apenas morra logo, e, não sinta tanta dor assim, ou, você vai querer lutar, né, droga, cara, você ainda está, bem, você está lutando muito bem, ainda, para quem já está nas últimas, mas, acho que chegou a sua hora, cara, um one shot kill do Seth, se eu acertar um crítico, talvez, com você, e, um, um, Eu tenho que ir com esse navio alone. Até mais, garotos. Isso não foi uma resposta desesperada para uma cria cognitiva. Políticos nunca ficam tão perto com suas conexões frutas. Eles deveriam ter apenas ligado monetariamente. Isso deve ser. Bem, nós finalmente temos os cinco. Nós precisamos usar essas para entrar na sala principal, certo? Sim, e eu acredito que isso será onde encontramos o cria cognitiva. Nós fomos para muitos outros lugares para encontrar as letras. Há quase não dúvida sobre isso. Nós vamos levar o cria cognitiva no matter o que. Como eu tenho certeza que todos sabem, a importância desta carta é diferente de qualquer que chegou antes. Uma vez que nós nos enviamos, nossos inimigos vão saber que o Joker, que eles pensam mortos, é, na verdade, ainda vivo. Nós iremos colocar as costas nas costas. Se nós perdermos, nossas vidas realmente terminarão. Nós não podemos deixar isso acontecer, podemos? Nós não podemos deixar isso acontecer, podemos? Então é decidido. A verdadeira pergunta é... Como e onde nós enviamos a carta de chamada? Como é que nós fazemos isso super flash? Nosso grande plano era todo para este momento, sabe? Na verdade, deve ser feito teatralmente. Um minuto só vai ser destruído pela influência do Shido. Talvez não tem que ser em formato de letras. ! Esse é o seu momento! Ahem, finalmente é o meu turno para estrelar o Spotlight! Qual é o problema? Ahem, não é nada. Bem, não tem a chance pensar nisso aqui. Vamos voltar agora. Temos todas as 5 cartas de recomendação agora Foi bem difícil, mas conseguiremos agora abrir aquela porta Ok, é, levou um tempo, mas agora sim Que nós temos todas as cartas Eu provavelmente vou querer continuar grindando aqui no Palace Eu não quero sair dele agora, então Mona, aumente um pouco do seu SP aí É, pode usar os dois cofres Bom, agora sim Nós vamos direto para a sala do tesouro do Shido Long time no see Long time no see Long time no see Long time no see Long time no see